Oi gente, boa tarde. Acabei de assistir a vitória do Sada Cruzeiro, novo campeão. Aliás, não é novo nada. Estamos cansados já de ser campeão, é um time maço. E agora estamos preparando para ir para o jogo contra o Grêmio. Estou aqui no supermercado, comprei um lanchinho para poder ir. Estou esperando o Uber para poder chegar e a gente partir. Quem mais está aqui? O Kevin. E é isso, gente. E é isso, gente. E é isso, gente. E é isso, gente. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso. E é isso, gente. E é isso. E é isso. E é isso, gente. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL